Abertura Um time que tinha problemas físicos Um time que Não era agressivo Que não fazia marcação alta E posso falar que Em um treino do Felipe Luiz Resolveu todos esses problemas Só não resolveu O problema crônico Do Flamengo Que é de perder Muitos gols O Flamengo sai na frente 1x0 Poderia ter Feito mais gols E vai decidir Em São Paulo Eu vou falar Sobre isso E muito mais Amanhã, às 13h Aqui no canal Bruno Baez Então, eu convido vocês Para que participem Da resenha com o Baez Afinal de contas, a resenha do Baez É feita por quem está aqui na telinha Do Youtube E por vocês Que vão fazendo os comentários No chat Vou ficando por aqui Saudações do Brunegas E Um beijo do Gordão Tchau 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 O que é isso?